A pergunta que é uma pergunta que se repete, é uma preocupação, ou uma pergunta, porque ela volta assim, né, de tempos em tempos, e volta no meu consultório também, essa pergunta. Então, quem fez o tratamento para a doença inicial? A doença estava pequena no começo. Ela tem uma chance de voltar? Chance, como é que a gente calcula a chance, ou estima a chance, tá? Chance, a gente vai ver daquelas duas maneiras, usando três coisas que a gente usa no começo, né, das três que a gente falou no começo, usando duas. Primeiro a gente vai ver quem está doente, né, lembra? Se é uma pessoa jovem, que pode ter outros tratamentos, se é uma pessoa mais velha, que está mais cansada, tá? Isso a gente não usa para avaliar a chance de voltar à doença. Mas a gente vai usar primeiro qual é a doença, se é uma doença que cresce rápido, ou cresce devagar, e qual o tamanho da doença. Então, meio instintivamente até, doença que cresce mais rápido tem mais chance de voltar depois de um tratamento inicial, e doença que está maior no começo tem mais chance de voltar do que doença que está menor no começo, tá? Então, para que a gente estima isso? Porque a gente vai usar mais ou menos tratamentos de acordo com a doença da cada pessoa. Então, se você pega um tumor de meio milímetro, que seja um tumor hormônio positivo, talvez a cirurgia seja o suficiente para tirar aquela doença com a terapia, enfim. Se você tiver uma doença triplo negativa com a axila positiva, a gente vai fazer quimioterapia com quatro remédios no começo, cirurgia, vai avaliar se precisa de mais, porque a gente sabe que a chance de voltar é maior, tá? Agora, é importante a gente saber que a gente não sabe exatamente, com certeza absoluta, quem a doença vai voltar e quem a doença não vai voltar. A gente vai usar um pouco de estatística, né? A gente vai olhar assim, tudo bem, essa pessoa que está na minha frente, ela tem uma doença desse tamanho com essa característica. Eu vou olhar nos bancos de dados consolidados do passado, pessoas que tiveram doenças parecidas, tá? E qual foi a chance daquela doença voltar assim ou não para a gente determinar tratamentos, tá? Agora, então é isso. A resposta disso, é assim que a gente estima a chance. Agora, vale a pena, essa é uma questão filosófica, e pensem isso também, todo mundo, tá? É como eu penso, é como eu falo com meus pacientes, e eu acho que é como a gente vai viver isso, que a gente tem que viver. Vale a pena eu ficar me apegando de o meu risco de voltar é 10%, é 20%, é 30%, é 45%. Não vale a pena esse número para a pessoa, porque esse é o número do grupo, tá? Esse é o número total. Se eu pegar 100 mulheres daquele jeito, 45, ou 10, ou 20, a doença pode voltar, tá? Mas para a pessoa não é assim. Para a pessoa, ou é, não, a doença não vai voltar, 0%, ou sim, a doença vai voltar, 100%, e a gente vai fazer outro tratamento. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não controla a chance da doença voltar, tá? O que a gente controla é o que a gente vai fazer, tá? Então, eu gosto muito de botar dessa maneira, assim. Eu não sei se vai voltar sim ou não, o que eu sei é que a gente precisa fazer tratamentos, Y, Z, o que é que seja, para reduzir esse risco, e a gente vai fazer o melhor para a doença não voltar. Se vai voltar sim ou não, eu não sei, mas eu sei que eu vou usar o melhor que existe e o melhor dado científico para que ela não volte. E a gente vai estar junto nesse tratamento para que aquele risco seja o menor possível, tá? E a gente torcendo pelo melhor, obviamente, tá? Se voltar mais para frente, a gente vai fazer outro tratamento para aquela doença, tá? Porque o que a gente controla é o que a gente faz, não é o risco, né? Então, eu sei que é uma coisa super angustiante esse negócio de risco, né? A gente quer saber qual é o meu risco, qual é o meu risco. Mas não adianta isso para você como indivíduo, né? Como pessoa. Adianta para mim, para eu escolher tratamento. Se eu sei que um tratamento a chance é 80% e outro é 90%, eu vou escolher o 90%. Mas para você, ou é 100% ou é 0%. Então, vamos tentar não nos apegar tanto no negócio da estatística e vamos apegar mais no que a gente faz, porque o que a gente faz é o que a gente pode estar na nossa mão, né? A estatística não está na nossa mão, tá? Façamos esse exercício. É meio complicado. Eu sei que é meio dureza esse exercício, mas façamos o exercício que é melhor, tá? Façamos o exercício.